Monster Guerreiro é o seguinte, ó, concurso da Polícia Moritar de São Paulo, concurso da PMSP, PMSP, 2.700 vagas, vagas, autorizadas, tá? Concurso com banca definida, banca VUNESP, banca VUNESP já definida. E de tal, a qualquer momento pode sair, previsão que sai ainda nesse primeiro semestre, pode ser que eu tô gravando esse vídeo, se eu estar amanhã, ou depois da manhã, ou no próximo mês, enfim, de tal, pode sair a qualquer momento, ok? E já tem autorizado um novo concurso, um novo concurso, com também 2.700 vagas para o próximo ano. Maravilha, mas eu vi a notícia lá que é para 2019 e 2020, calma, cabeção, presta atenção aqui, você vai tomar posse, o concurso, o edital, vai ser publicado em quê? Em 2018. Então, em 2018, nós já temos autorizado aí, ó, 1.700 vagas, banca já definida, VUNESP, VUNESP já definida, tá? Banca já definida. Então, o que acontece? É, 2.700 vagas, o edital, o edital vai sair em 2018, qualquer momento tá saindo o edital aí, você vai tomar posse, a posse em 2019, tá? Então, desse concurso aqui, você vai tomar posse em 2019. Em 2019, nós vamos ter um novo concurso, com 2.700 vagas, e aí você vai tomar posse aonde? Em 2020. Ou seja, o que eu quero chamar a sua atenção é, cara, quer ser policial militar? É agora. Não tem... Ah, Davi, são poucas vagas aqui, você não pode falar isso. Quem fica inventando desculpa, ah, vou fazer um concurso, mas são poucas... Cara, aqui não tem desculpa disso, não. É 2.700 vagas, tá? Chama muita gente pra segunda, pra segunda, terceira etapa. É muita gente, beleza? Então, assim, você tem uma oportunidade agora, em 2018, e se porventura... Aravi, se eu não for aprovado em 2018, você ainda vai ter uma nova chance em 2019, com a mesma quantidade de vagas. Olha que loucura! Então, assim, velho, quer ser policial militar? PMSP. Olha o tanto de vaga, olha o tanto de oportunidade que você já tem. Tudo isso aqui já é autorizado. E você vai falar o seguinte, ok, temos orçamento, temos dinheiro pra poder pagar vocês. Então, assim, filho, as oportunidades estão aí. As oportunidades estão aí. Claro, tem gente que vai cruzar o braço, vai esperar editar o sair, vai ficar aí chupando o dedo. Meu filho, quando você tá aí chupando o dedo, tem gente roubando sua vaga. São muitas vagas? São muitas vagas. Mas aí, filho, vamos estudar, vamos se preparar aí pra gente poder fazer uma boa preparação nesse concurso aí. A gente aqui do Monser temos aí o curso online, né? Desde o último concurso, a gente tá trabalhando aí com a PMSP. Você encontra vários aulões gratuitos, pode olhar na internet, no nosso canal do YouTube, você vai encontrar vários aulões gratuitos aí, várias aulas gratuitas para a Polícia Militar de São Paulo, que vai te ajudar muito. Só que se você quer um curso completo, tudo organizadinho, tudo lá, que as aulas que nós temos aqui, obviamente, são diferentes da que tem no YouTube. YouTube são aulões para te dar dicas, para te orientar, ser mais específico, né? É um plus, algo a mais. Mas nós temos o curso completo aí pra você, com vídeo-aulas, material de apoio para você acompanhar o que o professor está falando. Você tem questões focadas na banca, você tem fórum para sanar dúvidas, você tem atualização, pós-edital. Ah, já vi, saiu o edital, saiu o edital e aí mudou uma matéria ou outra, mas na PMSP não muda. A base em matérias é a mesma, não muda, anos em anos é assim. Ah, então, inclusive, a banca sempre está sendo a mesma, funesp, funesp, funesp. Ok? Então, mas caso tenha alguma alteração, beleza, a gente faz gratuitamente sem nada, sem nenhum custo pra você. Simulados, a gente tem lá na nossa plataforma plano de estudo pra você organizar os seus estudos e seis meses você tem de acesso a o curso. Isso você não achar não dá nenhum. Você tem seis meses pra você assistir as aulas. Você vê quantos cursinhos eu usei a dois meses, três meses. Aqui não, é seis meses pra você assistir à vontade, ou seja, vai fazer um concurso da PMSP e você vai usar ainda pra estudar pra um outro concurso, lá pro concurso lá de 2019 ainda. Beleza? E você tem acesso ilimitado a cada videoaula, posso ver as videoaulas quantas vezes eu quiser. Bacana? Então fica atento a isso aí. Ah, já vi, eu já sou aluno do Monster, cara, bota uma coisa na sua cabeça, se você é aluno do Monster, você tem desconto em qualquer curso, em qualquer curso, beleza? Aqui com a gente. Então vai lá no suporte, conversa, se você é aluno do Monster, tudo mais. Cara, se você não é aluno, não adianta você ir lá não, tá? Tem que ser aluno, vai lá e tal, que você recebe um desconto legal aí da nossa equipe. Beleza? E aí, bizonho, o seguinte, isso aqui é o curso online, nós temos também a Turma Elite, a Turma Elite, muita gente pergunta aí, o que é a Turma Elite? Então eu gosto sempre de explicar nos meus vídeos, eu sempre gosto de falar, a Turma Elite é um trabalho mais personalizado. Então a Turma Elite é um coach, né? Tudo isso aqui, tudo isso aqui vai ter na Turma Elite. Além disso aqui, você também tem outras coisas que você vai ter da Turma Elite, outros bônus que você tem aí na Turma Elite. Então a Turma Elite é um trabalho onde eu vou estar falando pra você, bizonho é o seguinte, estuda essa matéria, estuda aquilo, estuda qual que tem que estudar, o que cai mais, o que a VUNESP cobra mais nas suas provas. Vou mostrar pra você. Será que, em português, o que cobra mais da VUNESP? Será que é a interpretação de texto? Será que é gramática? O que é da gramática? Tudo isso a gente fala pra você. É concordância? O que é que não é? Enfim, tudo isso a gente fala pra você. Eu tenho dificuldade de organizar meus estudos, não tem disciplina, não tem foco, não tenho motivação, sou um cara desleixado, sou um cara que não tem disciplina pra estudar. Opa, Turma Elite é pra você. Então na Turma Elite, além de você ter as videoaulas, o material, tudo pra você passar no concurso, você ainda tem o cara, eu tô ali do seu lado falando, ó, faça isso, faça aquilo, eu e o Marcos vão estar junto com você falando o que você deve fazer, o que você não deve fazer pra você ser aprovado nesse concurso. Então, eu não consigo atender todo mundo de forma personalizada, não tem como, são vários cursos. Então a Turma Elite a gente criou justamente pra eu poder dar essa atenção mais específica, cara, eu amo, de paixão esse projeto, é um projeto que eu amo muito, a gente já tá trabalhando em outros concursos, tá dando super certo, já estamos colhendo frutos aí, é um projeto recente, mas tá colhendo frutos, assim, fenomenais, então é um projeto que eu gosto bastante, ter esse contato, conheço mais você, como é que é sua necessidade, o que você tem mais dificuldade, e aí, a partir disso, a partir dessa sua dificuldade, a gente, vai lá e traz ali uma forma diferente de você enxergar as coisas. Bacana, então, um projeto muito bacana. Se você quer conhecer a Turma Elite, se você quer conhecer o nosso projeto, acessa o link que tá aí, na descrição desse vídeo, em algum lugar, você vai ver o link pra você ter informações, tanto do curso online, como também da Turma Elite. espero você aí, tamo junto, aqui é a Mostro Tudo Nosso, e nada deles. e aí de novo,